Professora Karen, obrigado por vir aqui mais uma vez no programa Literatura Fundamental, desta vez para falar sobre os contos dos irmãos Grimm, os contos domésticos, chamados contos domésticos e fantásticos dos irmãos Grimm. Você já veio aqui para conversar com a gente sobre o Anderson, né? Isso. E foi muito gostosa a conversa sobre contos de fadas, contos infantis e tal, e você volta para falar num tema bastante semelhante, só que agora desses outros personagens que reuniram um volume imenso de contos numa época em que eles podiam ter se perdido, né? Então, eu queria que você contasse para a gente qual é a importância deles, desses contos para a literatura e dos irmãos Grimm para as histórias infantis, começando pelos irmãos Grimm. Obrigada pela oportunidade de voltar. Os irmãos tiveram um papel absolutamente fundamental, na verdade, por uma série de áreas. Para toda a pesquisa do folclore, eles colocaram a pedra fundamental justamente com essa pesquisa que eles fizeram. Eles são conhecidos pela coletânea dos contos de fadas ou contos maravilhosos, mas na verdade eles reuniram também mitos, reuniram uma série de outras lendas, produziram um dicionário histórico. Eles tiveram uma produção muito variada, muito ampla. E como é que começou isso? Vamos sair do começo. Começado do começo. Começado do começo. Eles nasceram onde? Que tipo de família? Eram pobres? Tinham dinheiro? Estudaram? Não estudaram? Como é que foi isso? Eles nasceram em Hanau, que é uma cidadezinha minúscula, perto da cidade de Kácer, que fica no centro, bem no meio da Alemanha de hoje. Eles vêm de uma família, na verdade, de pastores. O pai fez direito, os próprios irmãos, os dois mais velhos também fizeram direito, mas é uma cidade, é uma família, então, desculpa, de classe média. O problema é que o pai morreu cedo. Eles tinham, os dois têm dois anos de diferença de idade, eles são justamente o irmão mais velho da família, o primeiro e o segundo irmão. O pai morreu cedo, então, a família caiu numa situação, não vou dizer de miséria, mas de uma condição apertada financeiramente. Mesmo assim, a mãe deu um jeitinho e eles conseguiram ir para a universidade e estudaram direito. Mas logo eles se interessaram por essa área que envolve a história da língua, as tradições, a cultura. E eles acabaram trabalhando, pelo menos no primeiro momento, como bibliotecários na cidade de Kassar. Isso vem da adolescência, esse fascínio pelas histórias, pela cultura? Na verdade, eles receberam uma encomenda. Um poeta alemão, ele se interessava em usar material de origem popular, folclórica, como fonte de inspiração. E sabendo que eles estavam na biblioteca, portanto, com acesso, inclusive, a manuscritos antigos, a ideia eram os manuscritos medievais, textos barrocos, textos escritos, que eles, então, começassem coletando aí material. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Tem muita coisa desses contos que tem origem não na oralidade, mas vem de livros ou manuscritos ou obras publicadas, às vezes, 100, 200, 300 anos antes. Então, isso foi o primeiro estímulo. Só que aí eles se interessaram porque eles tinham esse interesse histórico pela tradição. É uma coisa ligada, na época, no século XIX, à ideia da origem das línguas, o índio europeu, a ideia de tradições que remontam a épocas muito, muito, muito remotas. Nós estamos falando em que época que eles viveram? Eles viveram no início, no fimzinho do século XVIII para o século XIX. A produção deles, esses contos, eles tiveram a sua primeira edição em 1812, primeiro volume, em 1815, o segundo volume. E a última edição, foram sete em vida dos contos completos, conforme eles iam se completando, a última edição de 1857. Então, é, digamos assim, em grosso modo, a primeira metade do século XIX, quando eles, então, trazem esse material. E aí é fundamental o fato dos irmãos terem sido, na verdade, os primeiros a defender a coleta e a preservação desse material. Porque antes deles, a gente já teve o Perrot na França, por exemplo, a gente já teve Basile, Jean-Baptiste Basile, na Itália, um século antes, mais ou menos, antes de Perrot também. Então, eles não são os primeiros a ouvirem histórias, escreverem, anotarem, publicarem. Mas é o modo como eles trouxeram isso a público. Então, foi absolutamente fundamental eles defenderem a conservação, numa época, primeira metade do século XIX, quando já tem um êxodo para as cidades. Quando as pessoas aprendem a ler e escrever, portanto, esquecem as histórias da carochinha e começam a ler outras coisas, se interessar pela cultura chique da grande cidade. Eles percebem que esse material folclórico, não só os contos, mas cantigas de minar, cantigas de roda, versinhos... E tinha um critério para eles selecionarem? Porque deve ter caído muita coisa na mão deles para que eles fizessem, pelo menos, essa primeira seleção. E depois continuaram, como você vai nos explicar. Tinha um critério para isso? Eles tinham. Na época, uma coisa bastante subjetiva. Primeiro que eles ouviram muitas versões dos contos, desse material todo. Então, houve uma seleção. Mas o critério central deles era realmente chegar a um conto que fosse adequado à ideia que eles tinham de tradição germânica, de conto antigo, de conto que, na verdade, é aparentado, é vizinho ao mito. Então, que traga todo o ensinamento, toda uma ideia mágica, toda uma visão de mundo desse material antigo. Basicamente, eles incluíram na sua antologia tudo o que eles ouviram. Então, eles foram agregando. A antologia foi crescendo de uma edição para a outra, mas também tem contos que eles foram descartando ou mesmo revisando. Eles foram melhorando. Porque a ideia era chegar a um conto que tivesse essa antiguidade, se eles desconfiavam que algo era uma criação contemporânea ou muito recente, eles descartavam. Eles queriam realmente resgatar aquela tradição que vai para o passado e recua para tempos remotos. Eles queriam chegar às raízes primitivas. Eles queriam chegar àquilo que teria sido a semente dessa, digamos assim, dessa contação de histórias, esse espírito humano de ver um herói enfrentando uma série de dificuldades, vencer essas dificuldades e chegar a uma vitória final. Ou uma questão moral, né? É, na verdade, não é sempre... Eles nem sempre ganham, né? É, na verdade, nós temos tipos de contos diferentes, né? Então, esse que eu mencionei seria o que a gente hoje chama de conto de magia, né? O Branca de Neve entra aí. Mas nós também temos uma série de outras histórias. Nós temos textos, até de cunho, é religioso, muito moralizante e religioso mesmo. Tem histórias em que Jesus é um personagem, Deus anda sobre a terra, Nossa Senhora, né? Temos isso. Mas também temos as facécias, que são as histórias de camponeses. E são histórias que costumam ter como característica mais básica o humor. E aí, esses personagens, eles são astutos, eles são malandros. Eles vencem, não pela virtude, pela abnegação, como é o caso, né? De outros personagens, nos contos de magia. Mas eles vencem pela malandragem. E aí, a ideia é a de que no mundo, realmente, todo mundo quer tirar algo de você. Então, você tem que ser esperto para se defender das malandragens alheias, mas também ser esperto para você ganhar e você conseguir. Se, para isso, você tem que mentir, tem que enganar, tem que roubar, não tem problema nenhum. O importante é você vencer. Então, são, do ponto de vista da moralidade, são, na verdade, dois conjuntos de contos bem diferentes. Aqui vale tudo e aqui vence aquele que trabalha, aquele que é bonzinho, aquele que se sacrifica. Quer dizer, não teve um critério moral. Eles foram recolhendo mesmo histórias do passado germânico para tentar resgatar esse passado. Isso. Agora, também não dá para dizer que não tenha nenhuma peneira moral aí. Deles, né? Deles. Porque eles estão, né? Eu acho que o título, né? Contos de fadas para o lar e as crianças deixa isso claro. Eles têm um certo público em vista. Que, na época, são histórias não para os homens racionalistas do século XIX, mas para as mulheres e para as crianças, né? É o ambiente doméstico. Então, elementos sexuais eróticos, eles camuflaram, abstraíram. Então, claro que a gente percebe isso, né? O Chapeuzinho Vermelho, mesmo o Príncipe Sapo, tem uma conotação sexual ali erótica, até hoje bem claro. A gente percebe, apesar das modificações que eles introduziram. Então, eles atenuaram certas coisas. Mesmo assim, para o leitor contemporâneo, nós vamos encontrar nos contos coisas que nós consideramos focantes, né? Cenas muito violentas, muito brutais. Tanto que os contos, ao longo dos anos, eles vêm sendo, sei lá, amenizados. Exato. Trocam o final para um final mais feliz. Ou as coisas não são tão brutais, por exemplo, no caso da Cinderela, a gata borralheira que ele chama, né? Que a mãe corta os dedos das meninas para caber no sapato, né? É um... Exato. Meio chocante. Isso não tem mais na história da gata borralheira que se conta hoje, assim, né? Da Cinderela. Exato. E tem histórias terríveis. Tem a história da moça sem mãos, em que um duende, ele consegue enganar o pai e ele vem buscar a moça, né? Porque ele prometeu aquilo que tinha acabado de nascer na casa dele, que era a filha dele, né? Ele não sabia. Aí, quando ele vem buscar, a moça tinha chorado sobre as mãos, então as mãos estavam purificadas. Aí, o duende, que a gente entende que é o diabo, diz para o pai, corte as mãos dela. E aí, o pai diz, minha filha, por favor, se você não fizer isso, ele vai me levar. Olha que lindo. Aí, ela estende as mãos e o pai corta as duas mãos da filha. Então, tem coisas chocantes. É. Não só em contos que a gente não conhece e alguns contos que a gente, que ficaram para trás, que não caíram no gosto popular, né? É. Mas o interessante é que eu tenho aqui uma edição que reproduz a primeira edição. Exato, exato. Que tem, não lembro exatamente quantos, mas foram os primeiros que eles reuniram. É, são dois volumes, um de 1912 e um de 1915, que juntos formam a primeira edição. Tá. Que é uma primeira, é o resultado da primeira coleta. E que foi muito precioso, né? Que isso tenha saído publicado no Brasil agora. 1815, né? Isso. Um é de 12, outro é de 15, né? E saiu agora, recentemente, em 2012, para comemorar essa data dos 200 anos. 200 anos, né? E... Então, tem essa coleção, mas aí eles continuaram incluindo... Coletando, incluindo. Isso aqui, em 1812, 1815. E aí eles seguiram coletando coisas e filaram quantos contos? 210. 210, 210. Na verdade, são 200 contos e mais um anexo de 10 que eles chamaram de legendas infantis, que são realmente histórias bem moralizantes, voltadas mesmo para crianças. Aliás, esse é um tópico bastante curioso, porque hoje a gente pensa nos contos como um material essencialmente infantil. Isso, na verdade, é uma coisa que começou com eles, com esse título que eles deram. Porque, originalmente, na oralidade dos camponeses, os contos eram narrados por todo mundo, para todo mundo, sem distinção de idade, de gênero. Inclusive, é uma coisa interessante. Hoje, nós pensamos nos contos como narrativas em que predomina a figura feminina. Branca de Neve, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Bela Adormecida. Parece que só tem mulher. Rapunzel. E sempre aquela mulher doce, vítima, passiva. Quando a gente olha esse material, quando a gente olha tudo que eles coletaram, esses 210 contos, a gente vê que não é assim. O material folclórico tem muitas histórias, mais ou menos 50% mesmo, histórias sobre personagens masculinos e a outra metade sobre personagens femininos. Tem personagens passivos, tanto mulheres como homens também. Tem muitos homens esperando serem resgatados, serem, como é que fala, transformados de volta para a figura humana, o próprio príncipe sapo. O príncipe sapo. Ele precisa ser salvo por alguém. Filho que era um leão também, que eu não lembro qual é que é. É, a da cotovia que canta e dança. Então, nós temos personagens, homens e mulheres precisando ser salvos e nós temos homens e mulheres ativos e passivos, heroicos e covardes, inteligentes e burros. A gente tem de tudo. Tem um mosaico aqui. É, é uma coisa ampla. Quando a gente olha o material coletado, o universo que se abre aos nossos olhos é alguma coisa muito abrangente, que cobre os grandes eventos da vida humana. Dificuldade de nascimento, casal que não consegue ter filho, alguém fica doente, dificuldade de encontrar um par, de se apaixonar, a velhice, alguém morre. Traição, amizade. Traição, amizade, justiça, injustiça, ter trabalho, ser mendigo. E o sonho de encontrar um príncipe ou uma princesa e não precisar mais trabalhar, não precisar mais sofrer, enfim, que alguém que tenha a vida ganha, né? Exato. É muito interessante. Fala um pouquinho mais sobre eles. A gente tem a impressão que eles são uma entidade, né? Exato. Os irmãos gringos. Exato. Você disse que um é mais velho que o outro, dois anos, né? E como é que se deu essa intimidade entre eles? Como é que se passou isso ao longo dos anos? É, na verdade, a morte do pai teve uma grande influência nisso, fez com que os dois irmãos mais velhos justamente se tornassem, digamos assim, os cabeças da casa. Então, eles juntos tiveram uma idade muito cedo que já tiveram que começar a trabalhar e ajudar no sustento da casa. E eles tinham interesses muito semelhantes, tinham esse pendor para pesquisa, para investigação, muito semelhante, igual, eu diria. Então, eles foram companheiros ao longo de toda a vida, todos os empregos que um tinha, o outro também tinha, eles tiveram obras, não só aqui os contos de fadas, mas eles publicaram coisas em conjunto, eles tiveram uma parceria muito grande. O irmão mais velho, o Jacob, ele era o tipo mais sério, mais cisudo, mais caladão e também era a pessoa mais disciplinada. Wilhelm, ele ao contrário, ele também era um grande pesquisador, mas era uma pessoa mais carinhosa, mais aberta, mais alegre. Ele foi o único dos dois que casou, teve filhos e era alguém que tinha uma inspiração artística muito grande. Então, é do Wilhelm, isso a gente sabe pelos manuscritos, então pela letra deles a gente sabe disso. O Wilhelm é quem mais interferiu nos contos no sentido de torná-los mais bonitos. No sentido de torná-los mais sonoros, mais poéticos. Eu vou dar um exemplo. Por favor. Nós temos os manuscritos, as anotações do que os irmãos ouviram, por exemplo, é um que eu gosto muito, da Bela Adormecida. E o que eles ouviram é o seguinte, a mocinha, ela já tem uns 15 anos, ela sobe na torre e vê uma velhinha com a roca, ela se encanta, pica o dedo e cai desmaiada. E todo o castelo, todos no castelo adormeceram com ela, ponto. O que saiu publicado? Ela picou o dedo e aí ela caiu desmaiada, adormecida. Aí o rei e a rainha que estavam na sala do trono adormeceram também. Os lacaios, servos, todos que estavam reunidos na corte, adormeceram também. Até na cozinha, o cozinheiro que estava preparando uma galinha, depenando a galinha, o cozinheiro adormeceu. A mosquinha na parede adormeceu. A pombinha em cima do telhado pôs a cabecinha embaixo da asa e adormeceu. E o fogo que estava crepitando adormeceu. Quer dizer, uma coisa que tinha duas linhas virou um trecho desse tamanho. Isso faz com que o leitor ande pelo castelo, veja o elemento mágico, ele ganha um toque realista, pictórico, mas que torna o efeito muito mais encantador, muito mais envolvente. Fala um pouquinho sobre a coisa que você falou da oralidade. Então, eles tinham alguém específico? Tinham, né? Como é que chamavam aquela senhora? Que eles recolhiam? D'Ogothia Fiemann é a principal narradora deles. Tem até uma imagem aqui deles recolhendo. As pessoas, às vezes, têm a ideia de que os irmãos viajaram pela Alemanha inteira e foram ouvindo histórias e coletando e procuraram reproduzir contos de todas as regiões. Na verdade, não era assim. Eles trabalhavam, eles tinham o seu emprego e não podiam... Sei, sei, viver do quê, né? Andar por aí. Então, na verdade, eles ouviram os contos de, num primeiro momento, quando eles começaram a ouvir narrativas, de mocinhas da vizinhança. Porque eles, entre os irmãos, tem uma irmã, eles são cinco irmãos homens e uma mocinha. Então, são as amiguinhas dessa mocinha que vêm na casa e elas sabiam histórias. Então, eles faziam historinhas, serões, em que elas sentavam e eles ficavam ali anotando. E depois, eles foram ouvindo outras pessoas da região de Kácer, portanto, é o meio da Alemanha e, com o tempo, eles também foram ouvindo, às vezes, amigos de outras regiões mandavam alguma coisa para eles. Mas pouca gente sabe disso. Boa parte vem de livros antigos, vem de publicações da época, porque tem pessoas que começam a reunir contos em outras regiões e publicam. E eles não têm pudor, pena nem piedade. Eles vão lá e absorvem esse material. E eles ouviram de algumas pessoas. Então, na verdade, a Dorothea Fiemann, que é a principal contadora, por causa do número dela, que contribuiu com o maior número de narrativas, ela tem uma origem bastante popular. Ela realmente vinha de uma aldeiazinha ali perto de casa, mulher do leiteiro, ela trazia verduras, frutas, leite, ovos. E aí, em troca de um dinheirinho a mais, ela ficava, sentava ali e contava um pouco mais. Então, ela foi uma grande fonte. Mas eles recorreram a muitas pessoas. O professor da aldeia tinha ouvido alguma coisa. Inclusive, a própria mulher do Verheim, a mocinha com quem ele se casou, foi, no início, uma dessas amigas da irmã e uma dessas narradoras. Mas o interessante é que, do nosso ponto de vista hoje, os contos, eles são alguma coisa intermediária. O objetivo deles foi fazer uma coleta popular. Por que popular? Porque seria uma camada social, não imbuída do material estrangeiro, francês, erudito, chique, literário. Na época, quem estudava, estudava francês e imediatamente procurava adquirir essa cultura. E se o objetivo deles é uma coisa alemã, eles têm um intuito nacionalista, a gente tem que ver isso. Então, eles queriam alguma coisa autêntica, alguma coisa, portanto, não voltada para essas outras fontes. Então, eles procuraram o material popular. No entanto, pela impossibilidade deles viajarem, procurarem, eles acabaram ouvindo pessoas já dentro de um espaço urbano. Por menor que fosse a aldeia, já eram pessoas que tinham saído do campo, já não eram mais ou não eram plenamente analfabetas, eram pessoas que tinham já alguma instrução. Então, os contos, eles são populares e já não são tanto. E, por outro lado, como eles próprios também deram uma mexidinha, embelezaram aqui, cortaram ali, eles também mesclaram versões diferentes, quando o trecho de uma era mais bonito, mais sonoro, com outro trecho, outra passagem de outra versão do mesmo conto. Então, os textos deles estão entre a coleta, digamos assim, cientificamente objetiva, e a criação literária. Então, é uma coisa bastante intermediária. E eles vieram sofrendo alterações ao longo do... Nós estamos chegando no final do programa, eu queria mostrar aqui alguns livros que você trouxe para a gente. E eles vieram sofrendo alterações ao longo do tempo, não é, professora? Claro. É, esse daqui é uma coleção que você falou para a gente. É uma coleção, são oito volumes, a tradução da Isi de Bonini, começou em 1961, são oito volumes, eles vão sendo publicados. E tem tudo. Essa tradução da Isi de Bonini cobre os 210 contos, mais um prefácio de 1819, que foi muito importante em que os irmãos, desculpa, defendem a coleta e a preservação dos contos. Aqui também tem dois livros, um novos contos, outro contos de fadas. É, na verdade, um tem 99 contos e o outro tem mais ou menos isso, tem 102 contos. Dá quase os 210. É, tem um ou dois contos repetidos. Ah, tá. Então, essa edição é quase, quase completa. E os contos deles, apesar de serem contos, são os que a gente tem hoje, né? Eles sobrevivem até hoje. Branca de Nele, Cinderela. Exatamente. Tudo que a Disney faz, história em quadrinho, é o que a gente traz até hoje. Exato, apesar de ter um detalhe interessante. A Disney, às vezes, ela alterna, ela mescla o que ela encontra no screen com o que ela encontra em Perrault. Perrault teve oito contos, apenas oito, mas algumas narrativas, a própria Bela Adormecida, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né? E são repetidos, mas com diferenças bastante curiosas. Aquela história que a gente conhece, né, da Cinderela, pra quem aparece a fada madrinha e ela pega a abóbora, o ratinho e transforma na carruagem, essa Cinderela é a de Perrault. Nos Grimm, não tem fada madrinha, não tem abóbora, né? A mocinha, ela chora no túmulo da mãe, ali cresce uma árvore e é dessa árvore que cai, né? Tem duas pombinhas ali que jogam pra ela o vestido, o sapatinho, enfim, os adornos que ela precisa pra ir ao combate. Esse tradutor chama de a gata borralheira, né? Exato, exato. Isso varia um pouquinho, a gente, Cinderela, Gata Borralheira, né? Isso, 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 os títulos, às vezes, variam bastante conforme o tradutor. Professora, mais uma vez, obrigado por sua presença aqui, foi ótimo, a gente passou, meia hora passa voando, não é verdade? Daria pra falar bastante mais, de cada conto específico daria pra gente conversar um pouquinho. Mas já deu pra gente ter uma ideia do qual foi o trabalho dos Irmãos Cream e que tipo de coisa restou até hoje, 200 anos, quase 200 anos depois. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.